E eu vou fazer uma pequena mudança aqui em três módulos do meu armário, vou fazer uma adaptação melhor. Esse módulo, por ele ficar pra cima do cantinho do café, eu guardo todas as coisas de café, como garrafa térmica, xícaras, canecas, bulis, leiteiras, açucareiro, enfim. Só que, gente, como é uma prateleira só, então eu tenho só dois espaços, aí as coisas acabam ficando muito juntas. Então, a gente vai dividir esse espaço e fazer outras prateleiras. Vou explicar pra vocês como que fica. Eu vou colocar aqui, ó, uma caneca. Eu tenho várias, inclusive vou tirar algumas, né, que eu não faço uso, tá só entulhando. Eu vou colocar uma caneca aqui. Então, eu coloco todas as canecas aqui, elas ficam muito juntas. E olha o espaço que tem dela pra prateleira de cima. Olha o espaço que eu estou perdendo aqui. Então, eu resolvi colocar mais uma prateleira pra dividir bem certinho as canecas e as xícaras. Porque fica tudo muito junto, aí acaba virando uma bagunça. Desse outro lado, também, gente, aqui eu gosto de guardar os copos e as jarras de suco. Inclusive, eu vou fazer um destralho também. Eu não preciso de tanta coisa. É que, gente, eu ganho muito por parceria. A mesma coisa, ó. O módulo é grande. Deixa eu abrir o ângulo. O módulo é grande e... Eu só tenho uma prateleira. Agora, eu vou mostrar pra vocês tamanhos de dois copos. Um copo maior e outro menor. Olha o espaço que eu tenho lá pra outra prateleira. Então, dá tranquilamente pra fazer uma outra prateleira aqui. Aí, pra baixo, eu resolvi fazer também uma adaptação. Porque, gente, o meu armário, ele é muito grande e eu só tenho duas gavetas, né? E eu só tenho o gaveteiro ali da pia. Então, acaba que as minhas coisas ficam tudo assim por dentro dos armários, dentro de caixa. Então, eu resolvi pegar esse módulo, tirar essa prateleira, fazer um gaveteiro embutido. E aqui, eu vou guardar as coisinhas de mesa posta. Por quê? Depois eu mostro pra vocês. Eu guardo dentro de caixas e, como as caixas ficam uma em cima da outra, fica lá na parte da cobertura, eu acabo esquecendo de usar. Porque realmente dá preguiça de ir atrás. Então, eu deixando tudo separadinho, o jogo americano, o suplá, porta guardanapo, deixando tudo acessível, fica mais fácil pra gente usar. Porque na hora do vamos ver, gente, terminei de fazer o almoço, eu só pego a toalha grande, coloco na mesa e pronto. Então, eu não tenho aquele ânimo de sair atrás das coisas pra fazer mesa posta. Então, eu estou esperando o marceneiro pra fazer essa adaptação pra mim. Aí, eu vou lavar todas as coisas que eu for usar, porque muitas eu vou tirar. Aí, eu vou lavar tudo e organizar. Tô pensando em dar uma saídinha e comprar alguma coisa pra colocar aqui. Eu sempre uso uma proteção, ó. Então, ó, tá novinho o meu armário, não tem risco nenhum. Então, eu vou comprar aquelas passadeiras emborrachadas. Aí, eu mostro pra vocês, né, como que vai ficar. Vou comprar pra cá e pra cá também, gente. Então, é isso. Daqui a pouco o marceneiro está aí, vai fazer essa adaptação pra mim. E eu vou mostrando a organização pra vocês. Oi, gente, tudo bem por aí? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no comecinho, minha cozinha está daquele jeito, tudo de pernas pro ar. O que que acontece? Fizemos aqui uma mudança no nosso armário, chamei o marceneiro, e optei em colocar mais prateleiras pra dividir o espaço, gente, porque o módulo é muito grande, então, ficava apenas dois espaços pra colocar as coisas. E como a Diva tem muitas coisas, acaba que ficando tudo muito junto, muito tumultuado. Então, eu acho que agora vai ficar bacana pra fazer a organização dos copos, xícaras, canecas, enfim. É o que eu vou compartilhar com vocês, inclusive a limpeza da cozinha, tá bom? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like e bora lá! Gente, olha só, vou mostrar pra vocês como que ficou as mudancinhas que eu fiz aqui com a marcenaria. Aqui é a dos copos, a gente colocou mais uma prateleira, então, agora eu vou limpar e organizar. Essa outra parte, gente, eu vou colocar as xícaras, né? Xícaras e canecas, tudo que pertence a café. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou o gaveteiro. Olha, ele não ficou à vista. Quem olha assim, não diz que tem gavetas ali dentro. Né? Então, eu fiz essa adaptação e eu acho que vai ficar bem melhor, gente, porque vai dar pra eu organizar muitas coisas. Minha sala está assim, gente, cheia de louça. Olha só. E aí Se inscreva no canal. Então, gente, eu deixei essa parte livre, porque aqui eu vou colocar as coisas que eu não quero, né, que eu não vou guardar no armário. Então, como tá tudo montuado por aqui, eu vou, agora, eu vou limpar o armário por dentro e vou começar a separar as coisas. Aí eu vou trazendo tudo pra cá, pra poder colocar numa caixa. Então, vamos lá. Ó, gente, é sério, eu tenho um certo problema, assim, às vezes, pra desapegar, mas a gente tem que fazer, né? Ó, esse aqui eu ganhei em um evento, mas eu nunca usei. Então, eu acredito que seja um açucareiro, mas eu vou deixar aqui pra doar pra alguém. Aqui também é um açucareiro. Tem o bule, nunca usei, gente. Ganhei de parceria e nunca usei. Aqui tem uma leiteira. Vou ver se alguma das minhas filhas, elas, elas querem, ó, a leiteira e o açucareiro. Tem até o ladinho pra pôr a colher aqui. Eu até comprei duas canecas pra fazer, tipo, uma mesinha de lanche, ó. Mas é uma vez ou outra, gente. Rosa não é muito meu forte, né? Minha cozinha, ela é mais trabalhada no preto, branco e cinza. Então, eu vou desapegar dessas coisinhas muito coloridas. Olha só. Tem muito colorido. Ó, quando eu falo pra vocês que eu tenho muita coisa, não é que eu compro. É parceria, tá? Ó. Parceria com a Maggi, com a Ginomoto, receitas de casa. Eu acho que eu vou deixar só esses dois bauzinhos aqui, ó. Ó, pra tomar sopa, caldo, ó, a galinha. Esses aqui eu vou deixar. Que forma nós três aqui de casa, né? O marido, o Kaique e eu. Então, isso aqui eu vou deixar pra tomar sopinha. Isso aqui eu não sei nem onde usa. Não sei se é sopa, não sei. Não sei se eu guardo. Vou ver. Essa. Essa outra. Essa daqui também não quero. A gente usa só no finalzinho de ano. Então, pra não ter que comprar mais, eu vou guardar. E chegando o fim de ano, a gente desce ela. Vou colocar ela mais no alto. Tem outra aqui. Ó. Eu vou guardar. Que nada, nada, gente. Quando chega final de ano, essa daqui eu comprei na Americanas. Eu lembro que na época eu paguei 17. Já tem uns 2, 3 anos. Essa daqui, se você for comprar, né? Nos preços que estão hoje, 27, 30. Então, em vez de gastar 30 reais, eu já economizo, né? E ela não é feia. É bem de acordo com o Natal. Então, eu vou guardar essas duas bem no alto. E essas daqui eu vou permanecer, né? Porque essa aqui eu ganhei do Kaique, de Dia das Mães. Essas daqui são mais basiquinhas, ó. Pode ver, mais lisinha. Pra usar na cafeteira doce gusto. Essa daqui bem básica. Ela tem um fiozinho dourado aqui, ó. Eu gosto também. Essa outra do Kaique. Olha só que bonita. Essa aqui eu ganhei da minha filha quando o meu Instagram era Lardanis. Que hoje é Diva do Lar. Ela personalizou. E eu achei a foto linda. E o marido, quando vai tomar café de manhã, ele olha e fala Nossa, eu tô tomando café com a Diva. Aí tem essa daqui. E essa daqui que eu vou permanecer. Diva não bebe, degusta. Então é isso. Aí essas daqui eu vou lavar pra poder guardar. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Outros aqui, é os que eu não consigo dobrar, né? Então, eu coloquei aqui e ficou perfeito, ó. Maravilhoso. Foi a melhor ideia que eu tive na vida. Foi fazer essas gavetas aqui, gente. Vai me ajudar muito. Essa outra gaveta, veja só como que ficaram os meus porta-guardanapos, gente. Tava tudo amassado lá dentro de uma caixa. E agora, eu consigo visualizar tudo que eu tenho. Olha só. É só abrir e ver o que vai pegar. Sem problema. E essa segunda gaveta, eu resolvi colocar... Além dos guardanapos, eu coloquei aqui uns enfeitinhos. Principalmente os de Natal, gente. Tem passarinho, tem potinho. As velinhas de Natal, eu coloquei tudo ali. Então, ficou assim a minha organização, gente. Aí, conforme o dia a dia, a gente vai melhorando as dobras. Enfim, gente. Olha só. Tanto nessa gaveta aqui dos guardanapos, como na gaveta dos porta-guardanapos, eu ainda reutilizei a tampa das caixas pra ficar mais organizadinho. Porque eu não tive tempo de sair pra comprar os organizadores como eu queria. Então, usei aqui a tampa de uma caixa. Mas depois a gente vai trocando, né? Aqui também eu utilizei a caixa e a tampa da caixa, gente. E depois eu vou e providencio os organizadores. Eu continuo com vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.